E aí turminha, beleza? Eu sou o Renato Pasquinelli e bem-vindo ao Aprendendo Informática. Bom, hoje a gente vai aprender a exportar os favoritos do Outlook. Hoje a gente vai aprender a exportar os favoritos do navegador, do Chrome, tá? Então vamos supor que você vem aí salvando os seus favoritos e você vai trocar de computador ou você vai fazer um backup para ter isso guardado caso dê algum problema, enfim. A gente recomenda aí um backup de tempos em tempos aí. Ou por algum motivo você precisa exportar os seus favoritos do Chrome, ô meu Deus do céu, do Chrome. Então vamos aprender agora, legal? Bem tranquilo, bem simples. Você vai abrir esse navegador, tá bom? Aqui em cima, do lado direito aqui, tem personalizar e controlar o Google Chrome, tá vendo? Aqui de lado direito, nesses três pontinhos aqui. Você vai clicar aqui com o botão esquerdo, você vai em favoritos, gerenciador de favoritos, tá? Ou usa o Ctrl Shift O, tá bom? Ctrl Shift O, com o navegador aberto, ou você vem aqui e clica aqui. Você vai entrar nessa aba, aqui de novo tem o organizar, tá vendo? Três pontinhos aqui, três pontinhos, organizar. Não só isso aqui de cima, agora aqui embaixo. Olha aqui, ó. Exportar favoritos, tá bom? Clica com o esquerdo, escolhe o lugar para salvar. Tá? Peraí, hora de trabalho, só vou aqui rapidinho. Ah, escolhe o nome, né? Já salvei, tá bom? Então aqui os seus favoritos, tá bom? Quando você chegar em outro navegador, é só você escolher ir lá e importar e pegar esse arquivo. Legal? Não esquece de se inscrever no canal, ó. Hoje é rapidinho. Se inscreve no canal, por favor. Like, deixa seu like. Você tem que dar like nesse vídeo. Esse vídeo foi legal, esse vídeo é legal, eu sou legal, você é legal. Então deixa seu like nesse vídeo. Curta, compartilhe, deixe seu comentário. E o mais importante, se inscreve lá embaixo no final do link. Tem um... no final da descrição tem um link. Você clica, me manda seu nome, me manda seu e-mail e me manda a sua dúvida ou a sua dificuldade. Tá? Ou me dá um só um oi. Mas me manda a sua dúvida ou a sua dificuldade para eu transformar em conteúdo aqui no canal. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo no Aprendendo Informática. 3, 2, 1 e fui!